2 007 1 008 3 007 2 008 2 008 1 008 1 008 2 008 1 008 2 008 1 008 1 008 2 008 2 008 3 008 3 3 4 3 Opa, opa, opa. A gente tá fazendo um bate-cabeça, então, ele vai falar de salva. Ô, irmão, para que esse bate-cabeça é um beijo, mano. Não faz isso. Você vai divertir com o Iron Man. A gente tá fazendo outra. Vamos fazer uma bicentinha. A gente tá aqui. A gente tá aqui. A gente tá aqui. Bonito. Bonito. Maio de 2006. São Paulo. Uma série de atentados criminosos ocorrem na cidade. Enquanto um adolescente classe média está perdido no vai e vem do jogo amoroso. Mas logo ele perceberá que perder-se nesse jogo será bem menos complicado do que no labirinto da violência. Principalmente quando ele sequer entende o enredo no qual está metido. Léo, anti-herói dessa trama. Tem que sair fora. Mas como e quando? Se ele nem percebeu que entrou. Primeiro texto longo de ficção do poeta Escobar Franelas, antes de evanescer. É uma novela feita a partir de fatos reais. Claustrofóbica como uma colcha fictícia que nos envolve quando menos esperamos. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um evento aqui da Banca da Poesia. Recebendo Escobar Franelas. Uma salva de palmas. Lançando o livro antes de evanescer. Então no decorrer do evento ele vai falar sobre o livro, falar sobre a carreira dele, sobre as obras. Tem outros livros também que ele produziu. E da mesma maneira de sempre aí, curtindo essa noite gostosa. Gratificante aí por estar na presença de todos. Axé, a Rô. O microfone está aberto, é só chegar.